Música Me traiu com as inimigas Fui fiel, pensei contigo Me traiu com teu cinismo Quer falar de mim, tu fala Tu inveja, não me abala 15 minutos de fama Não vai te levar a nada Quer falar de mim, tu fala Tu inveja, não me abala 15 minutos de fama Não vai te levar a nada Mas aqui, ninguém vai passar pano pra ninguém não Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma